O meu pai até me incentivou, pagou um custo transcorrente e tudo mais, mas porque eu percebi que eu tinha uma capacidade, vamos dizer assim, única, mas que realmente, mesmo depois de fazer custo e tudo mais, não abria a porta, não tinha nada para fazer, não tinha nada para ganhar dinheiro com isso. Então, vamos dizer assim, eu fui cada vez estudando um desacreditável dentro da própria família mesmo, porque eu não via uma perspectiva, eu mesmo não via, mas isso só veio realmente a fora mesmo, e até mesmo a dificuldade de não ter perspectiva, depois de 38 anos, o que aconteceu foi uma coisa meio complicada, quase insustentável, quase que eu não vou para salário, quase, então, e esse aí acontece que eu defia e não vou para salário. O seu, assim, alguém na sua família, ele incentivava a trabalhar com outro tipo de coisa? Olha, porque é o seguinte, toda família, eu disse assim, como eu falei, esse destino do interior e aquela, a maioria, não tem poder positivo, não tem muitas opções de trabalho, no caso. As opções do meu pai, vai ser, por exemplo, vai trabalhar em firma. O meu irmão, há uma pessoa, realmente, que me deu a alta autoridade. Eu sou grato até hoje. A gente não trabalha mais muito, certo? A gente lhe vê essa reportagem e, vamos dizer assim, ele vai saber que eu já tenho o ícone como um, vou dizer assim, com uma eterna gravidão, certo? E, se algum dia ele precisar da minha ajuda, qualquer coisa de mim, vai ter, com certeza, certo? Mas, o processo de chegar até ele, foi pouco, vamos dizer assim. Eu mandei um material para um amigo meu, que gostava de desenho, trabalhava num jornal, né? Então, ele tinha mais informação do que eu, eu tinha informação nenhuma, não sabia de nada assim. E esse meu amigo, pelo menos, distribuiu meus desenhos para a Editora Viu, que pelo menos publicou na revista do Conan, né? Esses desenhos foram parados também na Art Comics, que, hoje em dia, é um grande estúdio, e é essa dele. Então, vamos dizer assim, e daí esse chefe da Art Comics foi contato comigo. A partir daí, eu comecei a ver um, né? Que é uma luz, uma luz, uma luz, uma luz. Alguma coisa a quem me pegaram. Vamos dizer assim, e foi uma coisa meio meteórica, né? Eu lembro a eles e tal. Quando eles me reprovaram, mandaram testes, um, dois testes para observar. Tem um título para você. Sinceramente, quando ele me disse, chegou uma revista para você, certo? Você vai fazer uma revista. Falou de um telefone. Vocês sabem, o caminho picado, acho que eu molhei todinho. Chorando mesmo. Então, hoje em dia, a gente chega para os desenhos e fala, olha, subiu um título para você. Então, vê essa emoção. Porque, hoje em dia, todo mundo já tem uma perspectiva. Já acha que pode dar um vício e já fazer um vício. Eu não tinha perspectiva nenhum novo. Quando aconteceu, andei sempre foi e algo estrondou para mim, certo? Foi, assim, a concretização de um sonho? Foi um sonho, exatamente. Um sonho que eu não pensava em alcançar o vício, certo? Hoje em dia, as pessoas já tem uma perspectiva, já sabem que pode alcançar isso, né? Então, quando vem a oportunidade, parece que vem uma coisa simples, certo? Para mim foi um boom, uma explosão, vamos dizer assim, de sensação, de sentimento e tal. Não sabia o que fazer e tal. A expectativa da chegada do título até mim, para poder começar, certo? Toda aquela coisa, porque você vai trabalhar nos Estados Unidos. Eu fui um dos primeiros a entrar nesse mercado, certo? Antes de mim, acho que tinha três, quatro pessoas. Eu não sei exatamente qual era, mas eu sei que eu sou um dos pioneiros. Não sou um pioneiro. O pioneiro é outra pessoa que achei conhecido no mercado. Mas eu sou um dos primeiros a entrar. Um grupo, né? E qual foi o primeiro título? O primeiro título foi a Samuri, né? O título da Continuit, do, vamos ver assim, do grande desenhista do Águas. A gente tem como grande, como é que se diz, a grande influência no mercado. Foi ele que determinou uma série de coisas, como, por exemplo, o desenhista poder ficar com o seu próprio original. E ele me envia com os desenhistas. Agradece muito a ele, porque, por exemplo, se você faz o original, você tem a possibilidade de ter o retorno com ele. E tal. Então, pelo menos eu fui isso. Não tenho a certeza total, mas eu acho que foi ele que fez isso. E quais foram os títulos que você já fez e os que você mais gostou de fazer? Olha, os títulos que eu já fiz. A quantidade é imensa. Vou citar os melhores, os mais conhecidos e tal. Vou dizer assim, o dia da justiça está entre o meu top, né? Foi o menor que eu já fiz, certo? E tem o Superman, o Batman. O Batman, assim, quando eu fiz o Batman, eles gostaram tanto e queriam que eu continuasse o título. Só que eu já tinha assinado o compromisso com outros títulos, certo? Mesmo, vamos dizer assim, desejando fazer o Batman. Mas, em termos de mim, eu estava compromissado com outra coisa. Não dava pra fazer a cruz com esse meio tempo. Aí, quer dizer, nesse meio tempo eu consegui pegar o outro desenhista e, pra mim, a porta se fechou. Mas, é um personagem favorito meu, é o Batman. Eu tenho três personagens favoritos na DC. Batman, Superman e Mulher Maravilha, certo? E você já fez esse desenho? Na linha da justiça, sim. Pessoalmente, desenhei o Batman, desenhei o Superman. Mulher Maravilha, até vocês não permitiam. Eu ainda vou chegar lá. Nem que eu mesmo tenha que fazer a história e desenhar. Mulher Maravilha é outro desenhista, por enquanto. É. Mas, vamos dizer assim, é a minha perspectiva, certo? É o que eu quero, vamos dizer assim, pra um futuro adiante. É o teu próximo sonho. É. Vamos dizer assim, infelizmente até hoje eu tive a oportunidade de desenhar. o título dela. Desenhei ela na Liga da Justiça. E vocês sabem que, quando dizem assim, que esses bonecos, todos esses aí estão aí, foram criados em cima do meu desenho. Acho que foi comentado isso, não estou comentando agora. É assim. Na época eu desenhei a Liga, depois fizeram um ótimo nele. Então, fizeram esses aí pra serem baseados no desenho. Aí fala assim rapidinho, resumindo todos os desenhos mais curtidos. Ah, Batman e os títulos, né, no caso. Aí retoram, fala todos. Liga da Justiça, Batman. Liga da Justiça, Batman, X-Men, Artemis, Batgirl, Supergirl, Bed of Play, com uma experiência muito boa. Supergirl, fiquei muito bonitinho. Até hoje, eu tenho vontade de retornar o título. Estou muito fã do Supergirl. O, como é que é? Eu tava fazendo Cass. Eu era fã desde criança. Eu comecei desenhando de Cass. Tudo bem que na Cass veio depois de Irmê. Primeiro lugar. O primeiro desenho de infância, que ele vieram hoje para o município, foi Irmê. Depois veio da Cass. Fazer um cultivo da Cass demais. Então, quando veio a oportunidade de entrar na Cass, eu não fui na cidade de São Paulo. E... E por aí vai, né? Quando eu fiz da Cass. Supergirl. É... É da Justiça. É difícil lembrar de todos. Muita coisa. Bato no Supergirl. É... Com minha língua. E adorado ter uma chance de derrubar aqui no meu velho. Eu fiz um título no qual ele aparecia no meu velho. Que é a participação dele. Certo? Já foi uma coisa muito grande pra mim. Mas, vamos dizer assim... Eu espero... De repente... Ninguém está com o que eu possa de repente. Não é homem, não é homem. Sim. Bem... E... Hoje em dia, o que você conseguiu com um desenho que você não imaginava conseguir? Dá pra viver sendo desenhista profissionalmente? Olha... Vamos dizer assim... Quer dizer o seguinte... Certo? Eu já tenho muitos anos de desenho e tal. Formei vários desenhistas. Muitos estão aqui. Outros estão aqui. E... E... Certo? Dá pra viver de desenho. Certo? Independente. Vamos dizer assim... Independente de seguimentos. Variáveis. O meu segmento é quadrinho. Certo? Não estou... Assim, fazendo... Dissertivando... Ou... Tentando levar alguém pra estar vendo uma área que eu. Certo? Eu estou dizendo que tem sim mercado. Que tem sim opções. E vamos dizer assim... Que a gente fornece isso também. Assim como... Vários amigos meus. Embora que a gente tenha... Estúdios. E tal. Eu tenho um estúdio. Outro amigo meu tem um estúdio. E tal. E eles vão fornecendo a mesma... Mesma coisa que eu. Mas... Nós nos entendemos. Falamos a mesma língua. Certo? Fala assim... Dada a importância de hoje em dia. Quantos profissionais trabalham pra você. E por que você acha importante também você formar novos desenhos. Porque você também criou tipo uma escolinha. Não é isso? Eu tenho. Eu tenho uma escola. Vamos dizer assim. E vários daqui trabalham comigo agora. Antes eram reuniões. Vamos dizer assim. Antes foram alunos. Hoje... Vamos dizer assim. Trabalham comigo. E... Vamos dizer assim. A importância disso. É o seguinte. É você... Vamos dizer assim. Formar... Vamos dizer assim. Formar desenhista. Formar caráter. É... É uma coisa... Que vem junto ao homem. Certo? O seu desenhista. Certo? E tal. Mas você convive com a gente. Aqui. Eu, pelo menos, vou dizer assim. Converso com eles. E tal. E digo. Aqui é uma família. Aqui não é uma empresa. Certo? Vocês estão aqui. Com os meus amigos. Certo? E tal. Então, o desenhista informa também. O caráter da pessoa. Certo? Você se sente orgulhoso de ver assim. Um... Um... Um ex-aluno. Já... Já hoje trabalhando profissionalmente. É... Sim, sim. Para dar uma... Uma satisfação muito grande. Assim. É... Um ex-aluno. Ou... Um desenhista. Ou alguém que ainda esteja começando. E começa um desenhista. As pessoas, às vezes, chegam realmente. Como é disso? Aqui... Nós somos um... Ai... Deus do céu. Que susto. O que é? O que é? O que é? Corta. Corta. Tem que falar sobre o município. Ah, sim. Ai... Pode dar alguém. 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 Vamos estar gravando aqui. Não. A gente gravou. Pode deixar. Tá aqui. A gente gravou. Pode dar alguém. Pode dar alguém. Pode dar alguém. Pode dar alguém. Eu falo desse orgulho. De ver um aluno. Que foi um aluno seu. E agora já trabalha profissionalmente com o desenho. Então... Eu tenho orgulho, né? Você tem que vir assim. Não sei se... Porque você se sente... Uma vez uma pessoa chegou pra mim e perguntou... Meu, você não... Não me sente mal fazendo isso? Você vai tratar tantas pessoas pra competir pro PC. Certo? Pra entrar no mercado. Percer é um competidor seu. Ele não tem nada. Ou seja... Eu penso a seguinte forma. Eu estou ajudando alguém. Certo? Que está precisando... Pode ajudar a família deles. Certo? E que tem... Vamos dizer assim... Que o mercado é muito grande. Entendeu? E que... Como algumas pessoas... Às vezes falam... Ah... Já comentaram isso. Que eu... Meio que... Não. Não. Deixar de lado. Mas aí é o seguinte. Eu sinto sim... Felicidade em fazer isso sim. Certo? Em ver uma pessoa... E tal. Evoluir na vida. Certo? Ter uma perspectiva melhor. Ter a chance de chegar... Se não conseguir chegar, mas pelo menos... Ter... Vamos dizer assim... A chance de chegar onde eu cheguei. Certo? E tal. Isso é verdade. Não. Eu... Vamos dizer assim... Eu tenho o meu mercado. Ele vai ter o dele. Ele vai ser igual a mim. Vamos dizer assim... Por que ninguém é igual a ninguém? Certo? Essas pessoas criticam... Ah... Ah... Fulano copia esse canto. Ah... Você está deixando... Desenhar seus copiar em você. Certo? Ninguém... Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo vai chegar... Um dia... Certo? Eu desenhava... Igual... Parecido demais com o João Lucena. Hoje em dia... Certo? O João Lucena é o meu abcesso. Eu não sou igual ao Lucena. Certo? E em relação ao município assim... Você acha que foi importante? Que abriu mais uma porta totalmente diferente... Porque antes as pessoas aqui tinham... Digamos... Minas opções de escolha de trabalho? Sim... Principalmente... Vamos dizer assim... Para essa área da arte... Que na verdade... Num município... Pequeno... Certo? É difícil demais... Você arranjar alguma coisa que tenha... E você não é pequeno. Praticamente... Vamos dizer assim... Você não tem... A não ser que você vá... Uma serigrafia... Certo? Mas nem... Vamos dizer assim... Poucos aqui... Não tem qualquer coisa de serigrafia. E querem trabalhar nesse critério. Não são... Eles não querem isso aí... Certo? Então você abre um... Espaço... Para... Para o seu... Sedimento... E também para aqueles que amam... Que gostam lá... Né? E que querem ganhar dinheiro... Com o trabalho deles... Não conseguir este pedrilo... Não conseguir este procedente... Ele quer ganhar dinheiro... Com o que ele gosta de fazer... Certo? Você repórter... Você gosta do seu trabalho... Você quer fazer um desenho... Você quer evoluir... No seu trabalho de repórter... Nós somos desenhos... E queremos... Vamos dizer assim... Evoluir cada vez mais... Na nossa profissão... Certo? Todo mundo quer isso... Querem fazer o que gostam... E da melhor maneira possível... E me diz uma coisa... É... Hoje está assim... Tem mais desenhos... Do que água na região... Isso é verdade? Olha... Vamos dizer assim... O pessoal tem essa... Esse... Esse... Esse misticismo... Que aqui é a seca... A flora... Terrível... Realmente esse ano... Não foi bom não... Não foi terrível... Não foi muito bom... Principalmente para quem é... A vida toda... Foi sofrido... Esse ano... Mas que... Vamos dizer assim... Hoje em dia... O povo diz isso... Ou talvez você confirmasse para mim... O povo diz essa brincadeira... O povo... Vamos dizer assim... O povo de fora... Realmente tem essa visão... Certo? Realmente me perguntam... Meu... Tem muito seco lá... Não... Não é... Meia hora... Um tempo depois... A gente pergunta novamente... Fui lá... Fui morar em São Paulo... Eles... Eu queria que você... Usasse a frase... Que eu usei... Assim... As pessoas realmente comentam... Que daqui a pouco tem mais desenhista do que água... Entendeu? Eu não vou falar isso... O que vai falar é você... Se realmente as pessoas comentam isso... Ah... Bom... Acho que... Acho que... Acho que já deve ter comentado... Comentado sim... Porque... A formação de desenhos daqui... Tem crescido demais... Muito maior... É maior do que... Que as capitais... Muitas capitais... Certo? Por exemplo... Pernambuco... Que inteiro... Não tem a quantidade de desenhos que tem... Vamos dizer assim... E Fortaleza também... Ah... Mas... Você está falando de profissionais... Capacitados e tal... Também... Certo? Só aqui no estúdio... Capacitados... Já trabalhando para empresas... E tal... E tem... Acho que... Quase dez desenhistas... Dez... Doze... Certo? E os outros antigos que eu formei... Que saíram do estúdio... Que as pessoas formaram... Aliás... Que ficaram em suas casas... E tal... E estão trabalhando normalmente... Sofim... Às vezes... Faz mais cinco... Seis... Certo? Todos os profissionais... Que trabalham... Certo? Também para as auditoras... Certo? Aí vem aqueles... Que são lustradores... Que são... A quantidade... É enorme... Tem um problema... Um ali... Tem outros aqui... Eles não querem ser quadrinistas... Eles querem ser lustradores... Então... Seca de desenhistas... Não tem? Não... Vamos dizer assim... Aquele moeiro... E aquele moeiro... Tá atraindo também... Os de fora também... Então... Fala isso pra mim... Aqui... Seca de... Seca de desenhistas... Não existe... Nós estamos... Muito bem servidos... De desenhistas aqui... E é... Vamos dizer assim... Se tornou um pólo... É um pólo... De desenhistas... Daquele moeiro... Eu posso dizer isso... Certo? Vamos dizer assim... É... Os que moram fora... Querem vir pra cá... Certo? Os que moram perto... Querem dar um jeito... De vir pra cá... Então... Então... Vamos dizer assim... Os desenhistas... Estão... Nessa... Nessa visão... De que... Vamos dizer assim... Aquele moeiro... É... Um ponto... Onde eles podem ter... Sim... Um futuro... Como desenhistas... Hum... Queria que tu falasse agora... Do... 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 Reconhecimento... Você acha que você é mais reconhecido... Fora do que aqui? Olha... Eu... Vamos dizer assim... Eu acredito que sim... Fora... Eu sou mais conhecido... Até porque... Eu desenhei títulos... Muito grandes... Que só saíam lá fora... Não apareciam por aqui... Certo? E quando aparecem por aqui... Aparecem em quantidade... Menor... E mais resumida... Então... Só aqueles que são realmente... Fãs e vazinhos que veio... Que saem do mercado americano... Certo? E que acompanham tudo... E conhecem realmente... Certo? Qual o prêmio que você já ganhou fora? Ah... O prêmio... Vamos dizer assim... Que eu... Como é tudo em inglês... Bom... E... Talento do ano... Acho que... Algo assim... Em 2006... Pelo exatamente... Que eu desenhei... A Liga da Justiça... Ah... Também fui... Vamos dizer assim... Nomeado... Entre os seis... Melhores desenhistas... Do mundo... Certo? Vamos dizer assim... Pela própria revista... A Liga da Justiça... É... A Liga da Justiça... Não sei exatamente qual critério... Porque é pelo americano... Mas... Eles fazem a nomeação... Dos dez melhores desenhistas... Do mercado... E os dez melhores... Roteiristas... Do mercado... Você foi considerado... Um dos seis... Ou um dos dez? Eu entrei primeiro... Entre... Um dos dez... Um dos cinco... Em décimo... Depois... Me fez uma nova... Uma nova... Uma nova publicação... Uma me... Fez minha imagem... Em sexto... Em sexto lugar... Certo? E aí... Me diz assim... De... Você já... Chegou lá... E... Teve gente que... Que foi pra evento... Só pra lhe conhecer... Claro... Lá... 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 São Diego... Diz assim... A pessoa chegou pra mim... Disse pra mim... É... Eu vim... 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 Apenas... Pra lhe conhecer... E... Eu vim... Queria... Desenho... Autógrafo... Foi... Vamos dizer assim... E era mais que merecido... Que eles tivessem isso... Eu vim... A pessoa vim... Porque... Ele me falou... Quantos mais ou menos... Eles gastam... Uma viagem dessa... Cerca de 10 mil dólares... Essa pessoa gasta... Então se a pessoa... Gastou tudo isso... Só pra mim... Ver... Um desenho... Nesse... Nesse período... Eu não tava... Podendo fazer um desenho... Só porque eu não assinava... Certo... E tal... Quando o cara falou isso... Eu olhei pro meu agente... E digo... Não... Tem que fazer um desenho... Eu peguei... Fiz um desenho... Ficou muito feliz... Eu assinei um monte... De revista pra vir... Um ponto... Traga tudo... Se tiver... Então assim... Tudo que tinha... Me diz mais uma coisa... Você já desenhou... Vários... Personagens famosos... Mas você também criou... Duas personagens inéditas... Não é? Fala assim... Rapidinho... Sim... Eu criei... Duas personagens próprios... Olha... Na verdade... Minha cabeça fervilha de personagens... Eu tenho um monte... Mas essas duas personagens... Estão já... Vamos dizer assim... Com páginas... E capas já feitas... Que a Armin e a Ariel... Então ela já está realmente... Vamos dizer assim... É um projeto... Meu... Que eu idealizei... Há um bom tempo... Né? E tô... Tentando amadurecer... Mais preparado... Para fazer... Uma boa história... Uma boa ideia... Da... Da... Da história... Antes... Quando eu criei... Podia não ser... Uma boa ideia... De lançar... Naquele momento... O desenhante... Acorda pensando em desenho... Ou não é? Acorda... Acorda pensando... O que vai fazer... Se for... Se for... Em uma página... Por exemplo... Você acorda... E todo mundo é saber disso... Tem uns prazos apertados... Tem... Tem... Você tem o desenho... A vida... Todo mundo acha que... Às vezes a pessoa acha que desenhar é fácil... Que é uma vida fácil... Não é... É... Mas é uma vida prazerosa... Quando você está fazendo o que você gosta... Mas assim... Eu queria saber... Assim... Em relação a... A criatividade mesmo... Você... Você acha que... A maior parte do tempo... A sua cabeça está pensando em desenho? Sim... Pensando em desenho... Pensando em como... É... Como fazer... Para... Para... Melhorar... Porque assim... As coisas... Como... Como... Por exemplo... Criei um estúdio... Certo? Então eu estou sempre... Tentando maquinar coisas... Que possa tornar isso... Mais viável... Certo? Que possa ser mais... Mais útil... Para qualquer pessoa... Que queira... Engraçar... Então... Estou sempre... Indo... Sempre na mesma direção... Arte... Desenho... Tudo está voltado a isso... Certo... Só para finalizar... É... Hoje você se sente realizada? Eu acho que... Ainda... Ainda não me sinto completo... Não me sinto... Vamos dizer assim... Porque é o seguinte... Aposentador... Desenho... É só quando ele quer... Em vez de se aposentar... Não... Mas você se sente feliz... De fazer o que gosta? É seu pensamento... Ah... Sim... Sim... Eu me sinto feliz... Com certeza... Realizado... Fazer o que eu gosto... Sim... Certo... É... Complementado... Em termos de... Tudo que eu posso fazer... Não... Desenho... Eu ainda quero buscar muita coisa... E trilhar muito caminho... Fazer muitas histórias... É... É... Desenho... Desenho... Muita... Como é que é... Desenho... Eu não digo ganância... Mas muita vontade... De fazer... Tudo aquilo que eu... Quero... Desenho... Que eu sonho fazer... Então... Tá aquilo assim... Bonito... Diz então que você... Parece que você que falou... Que você se sente realizada... Você diz o que você gosta... Mas tem... Tem... Muita vontade de fazer... Muitas histórias ainda... Sério... Sim... Mas é assim... Eu... Será que tá... Deixa você entender... Eu digo que... Eu me sinto... Realizado... Ah... Isso que você falou... Sim... Você se sente feliz... De fazer o que gosta... Mas tem vontade de fazer... Muitas histórias... Sim... Sim... Realmente... Me sinto... Realizado... Nesse momento... Vamos dizer assim... Realizado... O que eu já fiz... Certo... Mas que... Vamos dizer assim... Que ainda continuo... Na minha busca... Certo... E... Ainda mais... Realizações... Ainda mais... Vamos dizer assim... Quanto mais... Eu conseguir fazer... Pra mim... Certo... Mais... Realizado... Vou ficar... Beleza... Pronto... Terminamos... Deu... Deu... Agora... Eu queria... Só... Que você me... Mostrasse... Um dos... Seus... Trabalhos... Trabalhos... Entreguízes... Foi seu... Ou é... Sem... Ah... Não existe... Saiá? Obrigado. 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 Dá para fazer uma sonora e as passadas, né? Obrigado. 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 Obrigado.